Estamos aqui em Maricá, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, uma cidade muito bonita. Hoje o dia está meio chuvoso, está nublado, está bonito por esse motivo. Olha lá, está russo para lá e a gente está mostrando a cidade aqui, toda a beleza da cidade de Maricá. Estamos em uma área muito bonita aqui também da lagoa. Nossa, muito bonita, olha. Nós estamos aqui desde ontem, aproveitamos a noite aqui um pouco da cidade, filmamos também a noite. E agora a gente está rodando aqui para mostrar para vocês com a luz do dia, né? Maricá tem muitas praias, tem lagoas, não é? É muito legal aqui essa cidade. Maricá, vamos olhar, vamos ver. Olhando aqui a cidade de Maricá, Rio de Janeiro. Tem muita gente que pediu para que fizéssemos aqui a cidade, mostrássemos a cidade e estamos mostrando agora para vocês. aqui nesse momento. A cidade é grande, muito grande e nós vamos mostrando. Maricá é Rio, região dos lagos. Vamos vendo, hein? Vamos conhecendo aqui a cidade de Maricá. E eu gosto dessas imagens assim, também que tem esse nublado, fica uma imagem romântica. É muito bacana aqui, esse dia de hoje, aqui na cidade de Maricá. Jardins comestíveis. O que será? Deve ser só coisa gostosa ali, né? Resolveram plantar árvores de verduras e essas coisas assim. O bom é que as crianças ficam conhecendo também, né? Que lindo. Nós também ouvimos dizer aqui os nossos queridos amigos aqui de Maricá que existe ônibus especiais com transporte gratuito para a população. Nós não vimos isso em cidade nenhuma. Ou se nós passamos em alguma cidade que tenha essa beleza, alguém não nos falou, não comentou, né? E nós ficamos assim, muito até espantados, né? Porque não vimos isso nas nossas cidades, tá? Nas cidades nossas do Espírito Santo não tem, infelizmente. Olha, Maricá, pessoal. Que beleza. Olha a cidade como é grande. Olha as ruas aí. Pois é. Muito legal. E uma cidade tranquila, né? Olha, que delícia. Que cidade calma, gostosa. Coloriza, hein? É, à noite, à tardinha, nós vimos um trânsito intenso, né? Naquele horário de rush. Mas também foi tudo dentro do esperado. Nada além do esperado das grandes áreas. Olha, tem umas esculturas ali de umas pessoas, né? Sentadas à beira de uma mesa. Que linda a escultura. E agora nós estamos indo aqui em direção ao centro. Maricá, Rio de Janeiro. Estava uma chuvinha fina, parou. Que bom. É, que bom. Vamos mostrando aí, pessoal. Cidade Maricá. Passamos ali agora, sopar em frente à prefeitura da cidade. E agora indo lá para o centro. Vai conhecendo. Maricá é uma cidade do Rio de Janeiro, região dos lagos. Que garagem boa de entrar, ó. Isso aí é fácil. Não é? Sempre quis ter uma casa assim que tivesse uma garagem boa de entrar. Olha! Olha aquela igreja linda que nós vimos ontem. O senhor falou ontem à noite, né? É. Olha o sino. Estamos em Maricá, passando em frente à igreja. Justamente na hora que o sino resolveu marcar aqui. Não sei. Isso é uma chamada para a missa, porque não é a hora inteira, né? Mas estamos aí mostrando a cidade. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.